Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos de volta com a nossa série de briga de heróis aqui no canal pessoal E hoje vamos fazer uma batalha que foi pedida por vocês aí nos comentários Que é o Tubarão Rei vs o Flash ou Flash vs o Tubarão Rei Batalha que aconteceu na série do Flash, pessoal, na série do Flash lá da CW, né? Que também está disponível na Netflix E bom, eu estou aqui hoje do lado esquerdo da tela com o Tubarão Rei, pessoal Estou com o vilão hoje, né? E o Foxy Gamer que vai me ajudar a fazer o vídeo hoje está do lado direito da tela Já bagunçando tudo ali com o Flash Você abre aí, tem Foxy! Fala pessoal aqui, fala Foxy Gamer, tudo bem com vocês? E pessoal, eu queria avisar aqui pra vocês se a voz do Foxy estiver meio arranhada Porque ele ficou rouco, eu também fiquei rouco aí mais de uma semana O Foxy ainda está meio ruim aí, a gente não sabe o que aconteceu Ele é meio rouco, mas passou É, está passando já um pouquinho já, né? Então dá pra gravar, né? E aí, esse é o motivo caso as nossas vozes estejam um tiquinho estranho, né? Vamos lá, Foxy! Sem enrolação para o combate Está valendo todos os golpes, né? O Foxy só vai evitar usar aquele do giro, porque aquele do giro mata na hora Então, em último caso, ele vai usar o do giro Vai parecer que eu sou uma balinha Eu vou te segurar o tubarão Na verdade, é o mais fácil do tubarão, eu não golei você, né? Vamos lá, vai lá pro seu lado do campo O Flash O Raposo Foxy, né? Se bem que Foxy também é Raposo Vamos lá, 3, 2, 1 Valendo esse combate aqui! Uou! Uou! Você ganhou de mim na série, o Flash? Você ganhou de mim, né? Aqui você não vai ganhar, não Tá achando que vai ganhar de mim? Aqui não é a série, não, cara Você tá chegando? Cadê você? Tá se escondendo, né? Mas é uma série de briga de heróis É a série da briga de heróis, mas não é a série do Flash lá da CW Vamos, tubarão! Vamos, Flash! Nossa, nem pegou, tubarão O Flash ficou patinando Aê, consegui tirar o coração! Pelo menos! Nossa, mas em vista isso, ele já me batou ali de novo O que é isso? Você tem que falar rápido igual o Flash O Flash é todo agitado Pessoal, tô muito agitado aqui E agora eu vou derrotar Nossa, tá parecendo mais o Chaves, né? Zaz, zaz, zaz Tá mais pro Chaves do que pro Flash Vai, tubarão! Nossa, pessoal! Volta aí no tubarão, cara Que preciso ganhar hoje Preciso ganhar Nossa, eu tô com o coração só Olha! Eu tô com o coração só Retornei Ai! Não, nossa, nem afetou, cara Nem afetou Não, não! Aí, aí! Nossa, um coração pra cada um Olha só Olha só que maneiro O Foxy E pessoal também, né? Que maneiro O Foxy usou aquele golpe de giro Só que ele não me afetou Porque eu continuei batendo nele Ele não me afetou, cara Que maneirão E deu aí, nesse primeiro round Um ponto para o tubarão rei Mas o Flash quase ganhou, hein, cara? Foi por um pouquinho só Se você tivesse que continuar batendo Você tinha que ganhar de mim, provavelmente Fala aí, Foxy Eu tenho Uma surpresa Você vai usar o seu poder de raio Eu tenho um segredo O raio escondido Eu tenho um segredo Diga Fale Segredo Ah, então tá Vamos lá, 3, 2, 1 Valendo, Foxy Mantenha o seu segredo aí Já que você não quer falar o seu segredo Eu vou usar ele agora Você tá preparado? Diga Eu tenho a força Peraí Olha só O Flash vai fazer igual a série, pessoal Ele vai criar ali uma Um tornado Um tornado elétrico Até destruir o tubarão rei, cara É assim que ele faz Ele corre tão rápido o Flash Que ele gera até uma energia ali Por isso que ele tem esses raios aí Enquanto ele corre, né? Vai Ui Não, calma Agora eu vou te acertar O Flash Vem aqui Tô indo Ih, caramba Você fugiu, cara Nossa Meu Deus Ihhh Ihhh Parece que o jogo virou Eu achei que você ia me derrotar, cara Eu juro pra você E você tava lá escondido Me deu dois socos ali Me atirou dois corações Deu aí, pessoal Nesse round Mais um ponto para o tubarão rei Caraca O Flash tá levando pior, cara Foxy Se concentra aí E faz o Flash ganhar, cara Porque senão o fã dele vai ficar triste Vamos lá Apresenta o próximo round Aproveita e apresenta o próximo round 3, 2, 1 Valeu Simbora Nossa Eu até fiquei parado ali Nem te vi chegar Vai Agora é o golpe mestre Golpe mestre Não, na verdade Não foi o golpe mestre, não Nossa Esses golpes nem afetam o Flash, cara De tão rápido que ele é E eu já tô perdendo Vai Não, cara Nossa E quase que ele ficou patinando ali Tem aquele negócio lá Que às vezes você vira rápido Pra um lado Ele fica dançando Se bem que o tubarão rei Ele não tá com tanto isso, né Fui Nossa, cadê o Flash, cara O Flash é muito rápido Não dá nem pra achar ele Ih, o combate tá meio empatado aqui, hein Tá 2x2 corações ali, ó Mas eu tirei meio Você tirou meio, né Mas ainda tá 2x2 ali Vamos Ah, você tá me esperando do lado de fora de novo, é Onde é você? Nossa, tô nem te vendo, cara Ali Te achei Me Flash, me Você ficou meio louco Eu tô ficando meio louco agora Pra dar um sopro na cabeça, Flash É isso que eu vou fazer Toma Agora Pega ele Nossa, nem pegou Você tá piscando Nossa, eu tô vendo ali que eu já tô piscando já Só mais uma porrada e eu já era E eu tomei Nossa, é verdade Os dois tá com o coração só, pessoal Nossa, a minha tela ficou tipo 2D Cadê você? Ui Nossa Que vitória foi essa? Meu Deus, cara Jurava que o Flash ia ganhar pelo menos um round aí Caraca, o Flash acabou levando a pior, pessoal Caraca, o tubarão rei ganhou Pois eu tenho Estou impressionado, cara Estou impressionado Na série não foi assim que aconteceu, não Na série o Flash que ganhou Fala aí, Foxy Depois eu tenho um negócio só mostrando Ai, é um personagem bizarro ali E bom, pessoal O campeão nessa batalha aqui Foi o tubarão rei Diferente da série Infelizmente O Flash perdeu, né, cara Não sei como é que o Flash perdeu Mas ele perdeu, né Vai ver que foi o tamanho do tubarão rei, né O tamanho desse cara, cara Até eu perdia pra ele Eu saia chorando se eu visse um cara desse na rua O Flash Ele chamou a ajuda, sabe de quem? De quem? Ah, eu já sei de quem ele chamou a ajuda Não, não foi esse aí, não O Fox Flash reverse Ele chama... É, do Flash reverse Ele chamou a ajuda do amigão dele lá Na verdade ele é vilão também É vilão Ele é amigão, não Mas vamos ver se ele vai ganhar Vamos ver É uma batalha esta Pelo menos ele vai ganhar Vamos ver se ele pelo menos vai fazer Uma vitória ali Pra poder honrar o Flash, né Honrar o velocista, né Pena que aqui não tem um zoom Cara, eu tava pensando agora Talvez dá pra eu fazer um zoom aí Não entra no portal não Nossa Agora o golpe pegou em cheio, cara Nossa, eu nem vi na verdade Você tava na minha frente Eu nem te vi Você não me viu chegando É, parece que o reverse Flash É mais forte que o Flash Brincadeira, pessoal Brincadeira Eu sei que o Flash é mais rápido Ele é o melhor, cara Desculpa aí Desculpa aí, flãs do Flash Bom, pessoal Você sabe quem que é o mais rápido? Fala aí O mais rápido que tá aqui É O Superman É o Superman, cara O Superman também tem super velocidade Bom, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Apesar do resultado, né Sabemos que o Flash é muito melhor que o Tubarão Rei, né Precisa chorar não, tá Não chora não, menino Chora não Senão eu choro junto com você Se você gostou do vídeo Deixa o like Compartilha com seus amigos Pra eles se conhecerem Se inscreverem aqui no canal Passa lá também no canal do Foxy E se inscreve pra apoiar Assistir e dar like Em todos os vídeos do Foxy Cara, que o Foxy é legal demais Não é não, Foxy? Não é não? Que você é maneiro? Sim Talvez você é maneiro, cara Toma! Olha lá, tá vindo um corinho agora Me combater Tchau, pessoal Até o próximo Valeu Se despeça aí, Foxy Tchau, pessoal Fui 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 Tchau, tchau Tchau, tchau